Duas alunas do Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria criaram um aplicativo que pode ajudar quem gosta de observar a arte pelas ruas de Santa Maria. Elas desenvolveram um aplicativo que mapeia e estuda as esculturas espalhadas pela cidade-cultura, o Encontrar Arte Santa Maria. Partindo de uma integração com o curso técnico e tecnólogo do Colégio de Geoprocessamento, nós, como não pudemos também continuar as saídas de campo, para continuar mapeando as esculturas do resto da cidade, nós desenvolvemos esse aplicativo por meio de um web app, que é um online, que tu pode clicar nele a partir de um link. Como já tinha um projeto piloto feito na escola por ex-alunos do Colégio Politécnico, que foi feito aqui na universidade, eles mapearam todas as esculturas da universidade, nós resolvemos dar continuidade para esse projeto e nós resolvemos mapear as esculturas do centro de Santa Maria. Até agora nós já mapeamos o bairro Centro, o Nossa Senhora das Dores e o Nossa Senhora de Fátima. Ainda tem muito mais para mapear e as esculturas são escolhidas justamente por estarem ao nosso redor todos os dias, terem esse fácil acesso e serem um patrimônio tão importante histórico, cultural e também artístico.